É, galerinha, tudo que eu faço aqui eu penso em vocês, tá? Porque hoje eu resolvi não fazer bolo no pote e... então eu resolvi fazer... todo final de semana eu faço uns 2, 3 sabores de bolo no pote Eu resolvi não fazer bolo de pote hoje, até no momento não vou fazer, tá? Já é sábado, meio-dia, então não vou fazer Decidi fazer uma sobremesa aqui pra vocês, na verdade ela já tem aqui no canal Eu só quero mostrar pra vocês que eu mexi em algumas coisinhas simplesmente pelo fato... enfim, por exemplo A manteiga eu uso... eu usei 100 gramas no último vídeo No vídeo que eu gravei até um tempinho já aqui no canal, tá? Eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo pra vocês Eu usei lá 100 gramas de manteiga Hoje eu vou usar pra 200 gramas de biscoito triturado Biscoito que eu tô usando nesse aqui, ó Tá? É... só que aí aqui eu tô com 70 gramas Por quê? Porque eu quero usar a minha manteiga em outra receita e eu só tenho essa manteiga sem sal, tá? E aqui na minha receita, na minha base Que eu uso... é... eu uso... Eu usei 500 gramas no último... 600 gramas no último vídeo E nesse aqui eu vou usar só 500 gramas Por quê? Ele tem 1,2 kg, tá vendo? Porém, eu vou usar esse creme aqui em outra receita Então por isso que eu não tô usando... Mas como eu já conheço a receita, eu sei como vai ficar... Como vai ficar essa que vai ficar legal Beleza? Só por isso Aqui eu triturei o biscoito com a farinha Vou levar no micro-ondas Manteiga derretida Se você não tiver micro-ondas Você pode fazer isso na panelinha mesmo Aqui você mistura Bem misturadinho Prontinho, gente Aqui eu vou pegar uma quantidade Se você quiser usar balança, pode usar Você vai pegar e colocar no pote Você coloca em uns 3 potinhos E depois você vem pressionando Não coloque em todos pra depois pressionar Por quê? Essa manteiga aqui, ela tem que tá úmida aqui no biscoito Pra você conseguir pressionar direitinho, tá vendo? Aí depois você volta e faz com o outro Se você colocar a mão aqui Coloca as costas da mão E você perceber que tá... É... Já esfriou Leva no micro-ondas mais 20 segundinhos, tá bom? Minha feito isso Eu vou levar pra gelar 17 potinhos E eu coloquei 20 gramas em cada pote Isso, se você tiver A... Balança Se não tiver, pode ir na colher mesmo, tá? Vai dar um... Assim, tipo assim 20, 22, 25 Eu resolvi pesar porque eu tenho a balança Mas a colher de sopa vai dar isso Entre 20 e 25, beleza? Então tá Geladeira E vou fazer o outro processo Aqui eu tenho meu leite condensado pesado Meu... Cream cheese E... Gelatina Eu comprei assim Veio grudadinho Vou usar somente um Que tem 12 gramas Tá vendo aqui? O que que eu vou fazer? Vou hidratar essa gelatina O que que é hidratar a Cris? Pega um potinho Já mostro a vocês Melhor Tá? Salpica Por que que eu falei salpicar? Mas aí o que acontece? A vasilha aqui Que tá aqui É grande É fechadinha Tem que ser uma vasilha mais aberta O ideal é que você não tenha que fazer isso aqui, ó Tá? Senão vou ter que afundar aqui Aí cria bolotinha Na hora de derreter Vai ser mais um pouco mais complicado Então eu coloco na vasilha mais largo assim E salpica Por a água todinha Tá? Porque aqui pode dar gruminho Na hora que eu for derreter Faço o que eu falo Mas não faço o que eu mostro Como é que é, gente? É o ditado popular Bota certinho aí pra mim Aí eu vou deixar isso aqui Deixa eu misturar direitinho Pera aí Aqui, ó Deixa eu colocar um pouquinho mais de água Porque eu fiz besteira no começo O ideal Se você vai juntar um líquido quente Você colocar aqui, ó Tá vendo? É 10 gramas de gelatina 10 não, 12 Você coloca 6 vezes essa quantidade de água Então tipo assim Você não precisa colocar 6 vezes 12 Você coloca 6 vezes 10 E já tá bom Tá? Se for misturar em líquido frio Líquido quente você pode colocar menos Porque o próprio líquido já vai derreter Deixa aqui Descansar por uns 10 minutinhos E eu já volto Pronto, galera Aqui dentro eu coloquei O leite condensado E agora eu tô colocando o cream cheese Beleza? Vou colocar aqui suco de meio limão Você pode comer na peneirinha, tá, gente? Mas aqui como eu vou bater Então eu não tô muito preocupada com isso não, tá? E com o que que eu pressionei O biscoitinho lá no fundo? Tem que pressionar pra criar uma casquinha Não coloca ele fofo, não Tem que pressionar O biscoitinho no fundo do pote, tá? Levou pra geladeira E essa manteiga vai fazer o quê? Trincar Então vai ficar parecendo que você levou aquilo Pra quando a pessoa comer Pra assar Claro que não tem como assar aquilo Aí Com a massa assada Já é outro recheio Já é outra receita, no caso Agora eu vou bater isso aqui Até ficar bem lisinho, tá? Pronto, galerinha Bati Agora eu vou falar Quem dita a receita aqui é você O que que você vai colocar na cobertura do seu cheesecake? Você vai colocar Uma geleia de maracujá Você vai colocar uma goiabada que é mais doce Não tem acidez A goiabada não tem acidez nenhuma A não ser que você coloque uma gostinha de limão Que inclusive é uma coisa que eu gosto de fazer Ok, beleza Você vai ditar Essa quantidade de leite condensado Pra mim tá bom Porque a minha geleia Eu vou fazer um pouquinho mais de docinho Um pouco E eu não quero esse doce tão enjoativo Então pra mim tá ótimo O biscoito já tá doce Enfim Mas se você quiser colocar aqui agora Uma colher de açúcar Você vai ver Mas cuidado, gente Doce não é pra ser enjoativo Beleza? Vamos reservar isso aqui um pouquinho E vamos Ó, a nossa gelatina Tá aqui ainda, tá bom? Eu vou bater agora o chantilly Que a gente vai usar nessa receita Aqui eu coloquei na minha batedeira Duzentos gramas de chantilly E vou bater, tá? Ponto firme Não tão firme Um ponto mais pra média Eu mostro pra vocês Beleza? Essa aqui é a textura dele Ó Não precisa ser aquele chantilly muito duro Beleza? O que vamos fazer? Vou pegar esse potinho aqui Que tá sujo, né? Mas vamos lá E vou colocar quase todo O meu chantilly aqui dentro Beleza? Vou deixar aqui dentro Só um pouquinho mesmo Porque, gente Eu quero que ele fique fofo Então se eu colocar Tudo isso do liquidificador aí dentro Ficar mexendo, mexendo, mexendo Não vai ficar tão fofinho, né? Então o que eu vou fazer? Deixei só um pouquinho De nada aqui dentro Vou despejar todinho Essa nossa mistura do liquidificador Aqui Tá? Deixa eu raspar aqui Pra aí vai ficar um novo vídeo Opa Feito isso Eu vou mexer De qualquer jeito, tá? Vendo? Não precisa ser aquela forma Ou muito delicadinha Agora sim Eu coloco a outra parte Do nosso chantilly A ideia também, gente Não é que fique fofo Fofo tipo mousse É que fica uma coisa mais Pra você não perder Toda essa belezura Que tá aqui dentro, né? A gente quer mais ar Necessariamente Não é pra ficar fofo Fofo Mas eu gosto De fazer aquele processo Lá primeiro Porque aí facilita mais Eu já consigo ver O que tá no fundo do bolo Entendeu? Pronto Olha aqui Hum Delícia que dá água na boca Lembra da nossa gelatina Ó Ficou assim, tá vendo? Vou levar ela 20 segundos No microondas Não pode ser mais Se você levar mais tempo Gente, pra ferver Ela pode perder O efeito gelatinoso dela Se você colocar pouco E ela entrar aqui Aqui também Um pouco de gelato Por conta do chantilly Não tem como Pra ter chantilly quente, né? Então, se você colocar ela aqui Não tiver um quentinho Tipo papinha de criança Ou mais de um pouquinho O que vai acontecer? Ela vai entrar quente Já trincando aqui no gelado Vai ficar o quê? Vai ficar mole o seu recheio Porque o gelatina Não vai fazer o efeito E ainda vai achar grumos Aqui dentro Então a gente vai levar Isso aqui 20 segundos Vamos colocar a pontinha do dedo Olha que é a pontinha aqui Se tiver quentinho Mais quentinho um pouquinho Do que a papinha de bebê Tá no ponto certo Pra gente colocar aqui Mas também, vamos lá Não é colocar aqui De qualquer jeito, tá? Você vai ter que colocar Um pano Que não deixe o seu bol Ficar balançando E você vai colocar aqui Em ponto de fio Gente, o melhor a fazer É mostrar, né? Deixa eu esquentar Então já volto Ó, 20 segundos Foi o tempo certinho Mas, gente Você vai depender De tanta coisa Do seu liquidificador Do seu micro-ondas Temperatura Um montão de coisa Então, se você não tiver Micro-ondas também Você consegue fazer É... Uma vasilhinha Com banho-maria Vasilhinha de água Quente aqui E o bolzinho aqui dentro Não pode ferver Certo? Paninho molhado aqui A gente tirou a nossa espátula Tá vendo? Tiramos Vamos usar assim Deixando ela quietinha aqui E vamos colocar o que? Eu fui Aí É aquela parada Você vai ter Deixa eu ver se não tá Ó Mesmo pano Então puxa pra perto de você Segura o barrigão aí E vamos Se tiver alguém pra segurar Até melhor, tá? Marco, segura aqui pra mim Bota a mão aqui, ó Eu vou pedir o Marco Pra segurar aqui pra mim Porque esse pano Não tá segurando direito Bota a sua mão aqui Assim e aperta E aí Vem, tá? Ó Fio Mão segura, tá? Raspa tudo Certifica tudo Junto Bonitinho E aí, gente Acabou o trabalho É só isso Pronto Vamos lá Se vocês não tiverem balança Procura algo Que seja com medida Tipo uma colher de sorvete É Um potinho Sei lá, gente Alguma coisa que você pode usar pra todos Eu vou pegar essa colher grandona que eu tenho Com papel toalha Essa colher grandona que eu tenho E vou colocando Mas aí o que acontece? Eu tenho a minha Eu tenho a minha Balança Mas se você não tiver Aí eu vou colocando Lembrando Dá a batidinha pra ficar retinho Lembrando que eu tenho balança Então eu posso ir vendo Ó Eu quero que esse potinho Tenha um 100 gramas Depois de pronto Tá? 100 gramas Depois de pronto Eu dou 70 gramas aqui 73 gramas E aí eu posso Completar com o que eu vou fazer agora Mas aí se você quiser ele mais cheinho Mais gordinho Fique à vontade Só vai depender também do valor Tá? Que você for cobrar Beleza? Vou fazer isso com todos 70 gramas Lembrando que 30 gramas Vai de geleia Ou você pode colocar tipo 80 E fechar com 20 De geleia Se você quiser colocar na mão de confeitar Que eu acho que é o que eu vou fazer Você também pode Fica até mais fácil Beleza? Ah gente, olha só Esse momento aqui Que você colocou as gelatinas E não pode mais esperar Já monte logo Por isso que é importante Fazer a parte do biscoito logo Certo? Fiz tudo isso aqui Eu vou levar pra geladeira E a gente já vem com o próximo passo Prontinho galera Vamos fazer aqui agora A nossa cobertura Tá? Vamos começar por aqui Melhor Aqui eu tenho Frutas vermelhas congeladas Eu comprei 1 kg E vou usar Cada vez que eu for usar Alguma receitinha Eu vou usar mais ou menos 200 gramas Tá bom? Eu fiz uma conta Pra não sair perdendo Porque é cara Ao mesmo tempo Eu não posso deixar De trazer uma novidade Pro meu cliente Que tá sempre comprando comigo Então eu tô usando aqui 200 gramas Eu fiz um doce Fino Pra um casamento De uma amiga da gente E aí eu fiz Só com essas frutas Que são aqui Mirtilo Morango E amora Eu queria muito Ter comprado Com framboesa Mas no dia Não tinha Só tinha framboesa Pura E separada E aí era mais caro Mas o que acontece No dia que eu fiz O mirtilo Ele é meio azulado Tá? E aí ficou um pouquinho Mais roxinho Com vermelho Enfim Não ficou aquele vermelho Que eu queria Por tratar de frutas vermelhas Eu acho que Eu queria que eu parecesse Mais Um pouquinho mais Pro vermelho Eu sei que não vai ficar Vermelho aberto Como morango Porque tem cores escuras Que vai ficar um vermelho Mais fechado Um vermelho mais rubi Se assim podemos dizer Só quem gosta Do esmalte rubi Que sabe disso Eu usava muito tempo atrás Agora eu já não curto muito Enfim Mas vamos lá Por causa dos doces também Nem sei porque eu potei Minha unha hoje Minha gente Mas vamos lá O que eu fiz aqui Eu vou colocar 200 E vou colocar Aqui eu tenho 2 gramas de morango Eu já mostrei Alguns vídeos aqui Que eu estou gostando Ultimamente De congelar morango Assim Até mais Para higienizar E congelar É prático Você tem morango E se o cliente pede Você não encontra Em lugar nenhum Porque o morango Bem sempre a gente encontra Quando você não encontra Em lugar nenhum Sugere então Inclusive aqui no canal Tem a receita Beijinho com beijinho Com morango Todos os vídeos Se tá Eu vou só lembrar Eu deixo aqui Para vocês Aqui eu tenho açúcar Gente eu não quero Geleia Eu quero essas frutas Cozidas Mas pedaçudas Se fosse geleia Talvez seria um pouquinho Mais de açúcar Para conservar E durar mais Aqui eu vou colocar Açúcar E vou colocar Seria meia banda De limão Porém eu não cortei Certinho Que eu usei agora Na receita Eu vou colocar Só tipo Metade desse suquinho Aqui Mas é meia banda De limão Tá? Limão médio Vou misturar Tudo isso E vou levar Num fogo baixo Tá? E aí Eu volto aqui Para mostrar o ponto Para vocês O ponto aqui Vai ser o que? Uma fruta Pedaçuda Porém macia Quem Aqui nesse caso Quem requer mais atenção É o vestido Que ele tem a casquinha Mais firme Tá bom? Quando estiver pronto Eu volto Então galerinha Deixa eu mostrar A vocês A consistência Ó Da nossas frutas Vermelhas Ó Cremosa Tá vendo? Pedaçuda Mas cremosa Tá vendo? Agora a gente Pode deixá-la Desse jeito Ou fazer uma coisinha Aqui que é Por minha conta Mas vocês Podem deixar assim Eu não gosto Quando as vezes Ela começa a escorrer E querer sujar A minha parte De baixa Branca Então o que eu vou fazer Aqui? Nesse copo aqui Eu devo ter Umas duas colheres De sopa Quanto é semelha Vou até tirar Um pouquinho Sopa De água E essa pontinha Aqui de nada Tá vendo? Essa pontinha Eu só quero Dar uma secadinha Em qualquer líquido Que vai fazer escorrer Pra misturar Com o nosso branco É pra ele ficar por cima Não é pra ele misturar E sujar o nosso branco Aí eu vou colocar aqui Ó Amido Eu tenho ali É Aquele pó Pra creme de confeiteiro Eu já usei muito aqui Já dei muitas dicas Pra vocês Como usar Só que eu vou ficar com medo Da pessoa deixar de fazer Porque não tem isso aqui Geralmente o amido Todo mundo tem Então aqui Eu vou colocar Misturo E vou levar pro fogo Um pouquinho de nada Só a gente perceber Que esse amido cozinhou Parece que não vai fazer Diferença nenhuma Aqui Mas vai fazer sim Vai fazer com que Fique a cobertura Só na parte de cima mesmo Que não escorra nenhum líquido Sujando a nossa parte branca Vou cozinhar Vou colocar num pote Colocar pra esfriar E a gente volta Olha só Que delícia Agora vamos finalizar Agora é só a gente Colocar uma cobertura E espalhar Somente isso galera Claro que você vai pegar Um papelzinho Pra limpar Esse branquinho Tá aqui Que a gente quer Uma coisa bem bonitinha Bem mimosa Ó Que lindo Agora simplesmente Eu vou fazer isso Com todos Beleza Finalizado Agora eu vou colocar A tampinha E vou levar Pra gelar Vou mostrar pra vocês A textura Na verdade O importante É a textura Olha isso Olha isso Vejam Isso Se não é uma coisa Mais linda Mais fofa De mamãe Muito lindo Né Vou até chegar De perto Pra ver se depois Eu tiro uma foto Ó Assim Olha só Agora vou degustar Só que as crianças Estão brigando Meu Deus do céu Apesar de eu curtir mais Com goiabada Gente Não vai dar Porque eu acho que o YouTube Vai no YouTube Peraí Gente Se ela continuar chorando Assim Acabar do YouTube Me pingongar Não poder monetizar Meu vídeo Entendeu Muito bom 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 E tudo casa Super bem Né Para de comer Vou falar O biscoito É a sensação Que ele abraça Todo mundo Fica muito bom O creme Meio salgadinho Meio docinho Aí vem Acidez Que fica um pouco Ácidozinho aqui Tá Acidezinho é bom Fica um pouco ácido E aí vem Uma leve crocância Da semente Da amora Então na boca Vira uma festa Muito boa E muito gostosa Tá Aí O Maru Se pediu um Eu falei assim Vou fazer um vídeo agora Te dou Mas eu acho que Eu vou deixar ele comer um mesmo Porque eu não vou conseguir Deixar para ele Muito bom Gente Hum 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 Meu Deus Fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele like Se inscreva no canal Me diz aí se vocês querem ver mais receitinhas assim de Sobremesa no pote Ok Ok E aí Amém.